E aí, garbosa do RDC, chama que o canal que mais ajuda a coisa no brasileiro continua online. Já sabe, quer enviar seu vídeo, tá tudo explicadinho aqui na descrição, faz certinho e tem paciência que é muito envio e uma hora vai entrar. Demorou e agora, sem mais delongas, vamos reagir ao quarto do João. Primeiramente, boa noite. Boa noite, boa tarde. Meu nome é João Vítor de Anápolis, Goiás. Abraço, Goiás. E eu vim mostrar pra vocês aqui um pouco da nossa brincadeira. Ih, rapaz, eu já tô vendo sérios problemas aí. Se você tá vendo aí também, dá uma pausa, comenta e volta. Tudo bem, é normal, ninguém nasce sabendo, mas vamos ver, vamos ver o que você tem a dizer. É... eu tenho aqui alguns bichinhos, comecei há pouco tempo esse rol... Começou há pouco tempo, pronto, tá justificado e é isso mesmo, assim. É... a gente tem que abraçar e você, que é o iniciante, que é o cara que tá entrando, movimentando o hobby. Quem já é um macaco velho? Já tá velho de guerra? Já tá, já... o bichinho do aquarismo já mordeu, já vai ficar, tá ligado? A base que é o mais importante, tem que fomentar essa base, pro cara entrar certo. Aí ele fica e boa, assim. Ele não se frustra, o aquarismo... porque o aquarismo não é o que vendem, né? Que é tipo, ó, rotatividade de peixe, põe no abeteirinho qualquer coisa e morre. Não, isso não é aquarismo, isso é um ornamento no máximo, assim. O aquarismo é isso, fazer uma biologia, é você ter uma água bacana, é você curtir a natureza, contemplar aquilo, ser um... sei lá, vamos usar uma expressão mini-deus ali, né, do negócio, né? É isso, eu acho, né? Mas vamos ver aqui. O hobby, né? Tive que separar uns outros bichinhos aqui. Eu tenho uma vidraçaria, né? Boa, aí já fica mais fácil, né? Já faz os aquários. Tem muita coisa de vidro aqui, então eu comecei a mexer com isso. Certo? Tinha umas peças de vidro, vi alguns vídeos na internet e fiz um. Legal. Esse aquário, ele tem na faixa de 70 por 40, né? 70 de largura por... na verdade 30 de altura e 40 de largura. Tem uns 85 litros. Rapaz, o primeiro problema já tá aí, aquário muito pequeno pra sua fauna. Que eu já tô vendo que tem bandeiras e quínguos. Peixes completamente distintos de necessidades, de parâmetros, e... que precisam de aquários maiores. E o quínguos, sobretudo, que é bastante sujão, tá? Mas deve ter mais coisa aí. E aqui eu fui montando devagarinho, tive alguns prejuízos. Pois é, se você não se planeja, não sabe o que tá fazendo, tem preju. E a gente não quer que você tenha preju, por isso que a gente tá aqui, saca? Talvez a pessoa que tá te vendendo, se ela não for um bom vendedor, quer que você tenha preju mesmo. Porque aí você vai de novo lá. Só que não vai, né? Só que não vai. Não convenhamos, né? Então, a gente não quer que você tenha preju, quer que você prospere aí. Vamos ver o que dá pra fazer. É, mas aqui, né? Tá certo? Os vidros de 6 milímetros. Eu fiz um sample lateral, né? Gosto dessa solução. Eu mesmo fiz aqui. Pendurei o carvão de um lado, coloquei as mídias e o perlon ali, né? Ok, ok. Então tem um problema na questão de ração. Que tem muita ração pra cá, pro filtro desperdiçado. Tem que pôr menos ração. Tá puxando muito. E ali a nossa bombinha. Certo? Tenho de fauna alguns quínguos. Na verdade eu tenho 4 quínguos médios. Pois é, já é pra 85 litros, sei lá. São poucos quínguos. 2, talvez. Mas assim, não é uma regra também. Muita gente, eu lembro que no começo todo mundo vinha com essa regra. Porque eu mesmo já propaguei pro primeiro, quínguos, sem litros, pros adicionais, 40. Da onde veio essa regra, né? De que foi do empirismo de algumas pessoas que talvez nem daqui do Brasil. E alguém ficou propagando isso como se fosse uma matemática exata. Não tem uma coisa científica pra dizer. É bom senso isso, gente. Assim, eu acho meio furada essa regra, apesar de eu já ter propagado também. Porque a gente evolui a partir do momento que... Quem falou isso, tá? Primeiro, quem determinou isso? E que pessoa é essa, né? Porque muita gente se faz de especialista. E tem um aquário que nem vocês aí, de 200 litros com quínguos. E ok, somos todos especialistas. Eu não tô desmerecendo isso. Mas ao ponto de você fazer totosinho de uma regra. O termo que eu uso. Caga regra, vou usar mesmo. O algoritmo vai me ferrar aqui. Eu não sei. Assim, muita gente quando eu falo fica nervosa. Tipo, ah não, vou ter que ter um tanque pra um quínguos. Não é isso. Tá deturpando. Tem que ter o bom senso. Aí não tá legal. Aí não tá legal. Por que você vê? Não tá. Tá vendo a qualidade d'água? Não tô falando que tem que ser uma matemática exata. Mas também não dá pra você fingir que tá tudo bem. Quando não tá tudo bem. Então é isso que eu tô falando. Essa... Dá pra se guiar por essa regrinha. Tá? Mas você pode ser mais maleável. Você pode pôr um pouco mais, um pouco menos. O que não pode é chegar nessa condição que chegou. Tá? Olha a cor dessa água. Essa água não tá legal. Não tá legal. Vamos ver se tem parâmetro. Né? Tenho... No caso são os telescópios. Tenho quatro acará bandeira. Que eles estão aqui. Eu tô achando meio pequeno. Acabei de comprar dois. Então ficou meio pequeno pra eles aqui. Você acabou de comprar, cara. Não te instruiu mesmo. O acará, 200 litros, no mínimo pra um cardume de cinco. Ele é um peixe gregário, peixe que forma cardume. Ele tem o seu comportamento mais natural dentro de um cardume. Então você tem que ter uns 200 litros mais ou menos, né? Pra uns cinco acarar as bandeiras. Não tendo os quinhos. Tá? Porque são peixes distintos. No Amazônico, no Turo Asiático. Necessidades diferentes de alimentação, de pH e de temperatura. Tá bom? Tenho quatro deles aqui. Tenho o quadro telescópio, né? Dos quinhos. E tenho esses dois que eu comprei agora aqui. E aquele laranjadinho de lá também. Que provavelmente aí é pra ser quinho também, né? É... Deixa eu parar o vídeo aqui no meio do caminho. Vocês devem estar vendo aqui atrás. Que eu tenho umas... Uns lápis de cor. Umas canetinhas aí. É que eu tô usando pra fazer o meu novo canal PLO Rabiscos. Então quem gosta de desenho. Quem gosta de ilustração. De grafite. De cartoon. De caricatura. É... Eu faço um desenho speed drawing assim. E tenho aqui no YouTube. Instagram. E TikTok. PLO Rabiscos. Se você gosta de desenho. Dá essa moral lá pra mim também. Que é um projetinho aí. Um hobbyzinho aí que eu tô fazendo. Demorou? Dá aquela moral. Agora vamos continuar. Eu coloquei eles agora aqui. Só eles aqui. Nesse aquário. Deixei eles só assim. Eu tô achando meio pequeno pra eles ainda. É pequeno. Mas eu vou ter que tá fazendo algumas mudanças. Essa lâmpada aqui tá deixando minha água muito verde. Eu não tinha noção ainda. É... Isso parece que tá uma sopa de ervilha, né? Não sei se tá tomando sol esse aquário. É... Se a lâmpada tá muito, muito, muito forte, né? É... Não tá legal. Mas com certeza a qualidade da água... Porque uma água cristalina não quer dizer também que ela tá com um parâmetro bacana. Mas com esse tanto de peixe, a qualidade não... Ah, tô vendo aqui agora no título que você escreveu. Carpa e Cascudo. Não tô vendo ainda Carpa e Cascudo. Não sei se eu preste atenção. Aí, meu amigo... Aí, meu amigo... Cascudo come o muco do King. Porque o King é mais bobão. Cascudo gruda. Hum, que maravilha de muco. Não larga mais e mata o peixe. Tá? Vários casos aqui. Quem não quiser acreditar, não acredita. Tô avisando. Quem avisa, amigo, é. E Carpa... Somente pra grandes tanques e lagos. Pô, a Carpa fica um bitelão, cara. Então, tipo assim... Não dá. E ponto. São coisas que não dá. Você quer ter a Carpa pequenininha um tempinho? Talvez, mas... Depois vai pôr onde, né? Tá? Então... Se é que tem mesmo. Então, o título que você mandou tá ali em cima, né? Vamos ver. Tem quase, mais ou menos, dois meses que eu tô nesse ramo. Já troquei essa água umas três vezes e não sabia o motivo. Então, a gente pediu algumas informações, viu alguns vídeos e peguei aí a dica de que essa luz tinha que tá... É, estudar, estudar, estudar. Faz um intensivão aqui. Maratona você reagindo daqui. E nossa playlist iniciantes. Que é sucesso. Não tem... Não tem... Com a base, mais do que com a base, você sai. Eu só te garanto. E você não precisa nem ficar recorrendo de repente a coisas que você não sabe a fonte, não sabe se aquilo é idôneo, se não é, se quer te vender um produto ou não. Se aquilo tá certo ou não. É aquilo que eu te falei. Tá, muita gente fala. Não, eu sou especialista. Mas... E aí? Por que eu sou especialista? Porque você tá se autodenominando? Então, tomem cuidado com isso. Aqui, vocês sabem. Vocês estão vendo um monte de vídeo aqui. Vocês sabem que aqui a gente vai pelo certo. Demorou? Menos... Menos tempo, né? Aí, esse aqui. E aqui, eu separei. Tive que comprar uma bombinha de oxigênio. E eu separei, né? Que eu separei hoje também. Uma carpa que tava lá junto. Mas eu tirei ela de lá. Porque os peixinhos pequenos, ela comia tudo. Pois é. E tenho aqui também, não sei se vai dar pra ver. Porque essa água aqui tá bem suja. Mas eu tenho ali também dois cascudos. Tá vendo como tá sujo? O cascudo também come e já faz cocô. Cascudo e quinho, muito sujão. Você tá vendo aí? Não dá. Não dá. Tá errado. E eu ficaria... Por esse tamanho de aquário, pequenos tetras. Faria um aquário de tetras, de gup. Ou de... Dá uma olhadinha nas nossas pleites de combinações também. Peixes de pequeno porte, tá? Não dá pra ter peixe de médio porte. Muito menos de grande porte como a carpa, tá bom? Não dá. Pequeno. Mas eu tenho os dois cascudinhos ali também. Tem um ali no canto ali. Não dá pra ver. E sem filtragem biológica ainda, meu amigo. Você tem que... Aí nesse aquário que você colocou, com esse tantinho de água. Amônia e nitrito tem que fazer. Trocar essa água todo dia. Até que você devolva pra loja. Porque o lojista que te vendeu... Ah, tem lojista que fala... Ah, não tenho que saber nada. Cara que... Como assim? Você não conhece o produto, a vida que você tá vendendo. Como assim? Que vendedor é esse? Como assim? Sabe? Teve um lojista uma vez que falou isso pra mim. Eu me fiz de tonto. Ah, tá bom. Não tem mais a loja. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Então assim... A galera reclama, mas vai prosperar como? Você acha que vai morrer esses peixes. Se você não tomar uma atitude, vai morrer. Aí você não vai querer voltar pro hobby. Então, espero que você faça o certo. E conheça o hobby com o aquário mais saudável. E continue no hobby. Demorou? Ele, porque esse é um aquário que eu fiz... Ó, água muito suja. Eu fiz um aquário com espelhos. Né? Espelho de cá, espelho de cá, espelho de cá. E um vidro seis milímetros na frente. Então... Aí eu já não sei se é legal ficar sem espelhado, tá? Se estressa o peixe. Aí já não vai além do meu conhecimento. Pergunta aí pra galera. Isso acontece ou não? Tá só com uma bombinha de oxigênio. E eu mudei eles pra cá hoje. Então eu tenho que... Tá alterando ainda essa parte, tratando essa água melhor. E o aquário não tá com isopor embaixo. E tá vazado nos cantos a pressão de água. Pode quebrar esse vidro de baixo, tá? Você como vidro acero deve saber disso. E talvez não tenha se atentado. Tem que pôr um isopor e colocar um... Não deixa as quinas assim. Sem estrutura nenhuma, tá? Eu acho que não tá com isopor, né? Se não, meu amigo... Além do prejuí dos peixes, vai ter o prejuí do aquário também. Enchendo o aquário, fazendo um filtro que eu ainda não fiz. Mas ainda tenho que fazer. Então assim, peço algumas dicas também. Que vocês podem estar me ajudando. E esse aqui é o principal. Que eu cuido e tenho o maior prazer de estar zelando por eles. Né? É isso. Então tá aí meus bichinhos. Bom, é isso. Você já tá no caminho certo. Se tem o prazer em zelar por eles, tá no caminho certo. E peço aí a dica de vocês aí. Que vocês poderem estar me falando. Que a gente tá sempre melhorando, né? Sou muito novo no ramo. Tenho aqui alguns produtinhos. Que não tem problema. E eu peguei uma barrigudinha. Que deu umas duas crias. Então eu separei eles. Estou com eles aqui. Que são uns peixinhos pequenininhos. Se eu não me engano... Tá bem tá sujado, hein? São uns... São uns laranjadinhos. Até esqueci o nome deles. Veio duas grávidas. Eu separei elas. Quando elas foram parias, eu separei as duas. Tirei os filhotes. E quando eu voltei ela pra cá, a carpa comeu. Então eu perdi aí alguns bichinhos por conta da carpa. E é por isso que ela tá... Tem que conhecer o peixe. Tem que ter bom senso. Por isso a gente fez muita ficha, tá? As fichas são o primeiro e mais importante contato pra você conhecer o peixe. Alguém já catalogou, já fez. Né? Elas estão aí disponíveis pra todo mundo. A gente só passou pro audiovisual pegando de fontes idôneas, né? Estudando as fontes científicas também. De gente que de verdade estudou o peixe ali. Pra passar pra vocês pra facilitar isso, tá? Tem muita ficha aí. De muita gente que inclusive diz que inventou o aquarismo, mas só copiou de fontes gringas, tá? Só copiou. A gente ainda subverte em cima, faz... Então assim, tem muita ficha por aí na internet que é ruim. Tem muita ficha que é só cópia. A grande maioria é cópia de sites gringos, tá? Como o Fishbase ou SeriouslyFish. Tá? E... Então eu recomendo pra vocês verem a nossa no vídeo. Ou o Fishbase ou o SeriouslyFish. Tá? O resto, geralmente, ou tá errado ou é cópia disso, tá? É... Cópia assim, de Ctrl C, Ctrl V traduzido. Tá? Então... E o Fishbase e o SeriouslyFish você vai ter o acesso direto da fonte ali sobre os peixes, tá? E as nossas fichas, pode ter certeza que a gente pesquisa várias fontes e traz pra você um negócio legal, tá? Então só fica ligado nisso. Então por isso que a gente fez ficha no começo. É... Porque a gente queria fomentar e formar essa base. A gente recebeu porrada da galera que fazia ficha em texto porque se sentiu ameaçada. A gente recebeu porrada de outros criadores daqui. Falaram, ah, mas o cara faz ficha com o nariz em pé. Eu não faço ficha aí. Também faz o quê, né? Vende produto. Então tipo assim, a gente recebeu porrada de monge só porque a gente fazia ficha. E no fim das contas, isso foi o carro-chefe do nosso canal por muito tempo e ajudou tanta gente. Mas tanta gente, essa estratégia, e transformou o ocaurismo numa coisa melhor, numa coisa mais legal. A gente fez com tanto bom humor. A gente subverteu, pegou e transformou em vídeo. Fez com uma linguagem didática. Fez com bom humor, com os recursos limitadíssimos que a gente tinha. Sabe? Com tanto carinho de estudo, de ver várias fontes, de conversar com pessoas que têm peixe. Dos peixes que a gente teve também, de tantos anos dentro do aquarismo. Então foi tão legal fazer esse trampo. E tem gente que pede até hoje, faz do peixe tal, faz do peixe tal. Porque quer ver a gente fazendo. A gente falando e a gente sempre trazia uma coisinha a mais e tal. Lá vocês sabem que vocês podem confiar na informação. Então a ficha, mais uma vez, é muito importante. Se você é maratonal reagindo, você já aprende. Mas vê a ficha antes, mesmo assim. Pô, viu esse peixe aqui na loja? Que legal. Pô, vou consultar aqui no RDC. Ou nesses sites que eu falei. Beleza, ele precisa disso, 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 disso. Então eu vou ter que fazer isso, 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 isso. É basicamente isso. Estou separada hoje. Peço dicas aí. Que vocês possam estar me falando aí. O que a gente pode estar alterando. O que a gente pode estar mudando. Sei que esse aquário está pequeno. Vou estar alterando. Vou ver se eu consigo deixar aqui. Pelo menos usar carabandeira nesse aquário. E passo os quindos para outro aquário maior. Ou algo do tipo. Beleza? Estava tudo junto. E eu separei. Eita, é isso aí. O que achou? Deixe sua crítica construtiva. Agora é hora de ver quem é aquarista. Quem quer bem pro hobby. Quem não é. Você tem que ter o tato. Pra falar com o iniciante. E trazer ele pro hobby. O cara ficar no hobby. Tem que fazer a crítica construtiva. Pensando o que eu vou falar que vai fazer o cara virar chave. E fazer o melhor pro peixe. O que vai fazer ele melhorar esse aquário de fato. De forma pragmática. O que vai somar de verdade. Ou se eu vou falar uma groselha. Aí a gente separa o joio do trigo. Tá? E fala suas positivas. Também tem coisas positivas. Que é pra agregar. Pra somar pro hobby. Alguém falou um dia no meu desktop aqui. Eles vão errar do mesmo, tá? E é isso aí. Não esquece de se inscrever no canal. Marretar o like. No pele é o rabiscos. E... Enviar seu vídeo. Beijos e tchau.